Para aprimorar o combate às organizações criminosas que ficam mais sofisticadas a cada dia, o governo brasileiro quer criar uma ação integrada entre os países sul-americanos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública sugeriu que agentes do Paraguai, Colômbia, Equador e Uruguai fiquem reunidos durante seis meses no Rio de Janeiro para criar as bases estratégicas do projeto. A ideia é reunir durante seis meses no Centro de Cooperação Policial Internacional, localizado no Rio de Janeiro, agentes dos países sul-americanos, para desenvolver uma estratégia conjunta de combate às organizações criminosas que atuam no continente. Nossa proposta é simples, uma aliança contra a criminalidade de caráter estratégico e soberano entre nossos ministérios. Uma aliança que expanda o tradicional sistema de policiamento ostensivo. Esse grupo teria a missão de facilitar o trabalho policial na área de inteligência e nas operações em campo. A base desse projeto seria a criação de um banco de dados comum. As constantes operações policiais nas fronteiras brasileiras, além de minar o trabalho das organizações criminosas, evitam prejuízos aos cofres públicos. Só no ano passado, o governo federal conseguiu economizar cerca de 200 milhões de reais, com ações de desarticulação de rotas e apreensões de drogas. E até abril deste ano, a quantia economizada chegou a 66 milhões de reais. A expectativa é aumentar ainda mais essa economia com o policiamento integrado por inteligência. Esse novo modelo quer ainda retirar o poder financeiro das facções criminosas. Ações coordenadas de prevenção de ilícitos para o fortalecimento da segurança cidadã, que aqui no Brasil chamamos de polícia comunitária. E em especial para o estrangulamento da cadeia de financiamento do crime. Ações coordenadas de prevenção do crime.